E hoje eu vou fazer uma outra bola de Natal pra decorar a árvore com a técnica Komi Kami Kami Komi Como, 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 como Como é mesmo? Técnica Kimi Komi Que é uma técnica japonesa Onde a gente vai cortar a bola E colocar tecido dentro Super fácil E hoje eu escolhi o modelo mais fácil que tem Que é pra que vocês aprendam aí Depois quem sabe a gente incrementa e faz algo mais difícil Sem precisar de máquina de costura Nada disso Vamos lá? Eu vou precisar de alguns tecidozinhos retalhinhos Assim, nada muito grande Vou precisar de algo assim, ó Pra cortar Pode ser um estilete Ou um outro assim Pra cortar a bola E pra gente fazer as divisões, as linhas Podemos fazer a mão livre Quem for boa aí de desenho, a mão livre Ou podemos usar esses elásticos aqui Pra marcar, tá? Aqui na bola já vem essa divisãozinha aqui, ó Da própria bola A gente já pode usar ela como uma das divisões Eu divido quantas vezes eu quiser E vou fazer o risquinho aqui com o lápis, a caneta Depois eu retiro a borrachinha, tá? Agora eu vou cortar com a profundidade de mais ou menos um centímetro Pode ser também, se você não tem isso daqui Pode ser com o estilete, tá certo? É só cortar assim, um estilete ou uma faca afiada Mais ou menos um centímetro de profundidade Já cortei todas essas partes aqui E agora é interessante se vocês tiverem um abridor de casa desses aqui Que inclusive vem em algumas máquinas Ou se vocês não tem, peguem alguma faquinha com uma pontinha fininha Alguma coisa que possa ajudar a colocar o tecido aqui dentro E com o tecido assim, tamanho grande mesmo A gente pode ir fazendo ele assim Ou podemos fazer um molde de um desses aqui E depois cortamos vários do mesmo tamanho Pode facilitar mais o trabalho Então eu vou só tirar o molde agora, tá? Por esse daqui eu posso fazer um molde já Um mais ou menos Então eu deixo mais ou menos assim, ó Um centímetro em volta Pronto, eu cortei dois de cada Nesse caso aqui, porque eu vou repetir E vocês veem que eu cortei ele um pouco bem maior, né? Do que cada gominho desse daqui E agora, com a ajuda de algo assim Que eu possa colocar aqui dentro Eu vou empurrando assim Se você não tiver isso aqui Busque algo mais Pode ser a pontinha do estilete Do lado que não corta Assim, ó Do lado que não corta Também pode ser Ó Certo? E essa parte aqui que vai ficando assim Não se preocupe Que a gente dá já um jeito nela O que sobrar a gente corta E essa parte aqui que vai ficando assim E aí 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 Pode usar também um palitinho desse Do churrasco Ó Pra colocar pra dentro Tem a pontinha bem E vou fazer em toda a bolinha assim, tá? Então Essa partezinha aqui De trás Deixar bem Bem metidozinho O tecido dentro Aqui também Pra não correr o risco De De sair Certo? Então Eu já poderia Usar ela assim Como tá aqui Que eu acho que já tá bonita Assim Eu gosto assim Com os gominhos bem divididos Mas Também podemos colocar Um detalhezinho Que pode ser Uma cordinha Uma fitinha Eu vou usar essa aqui de papel Pode ser também A cordinha de sisal É para Fazer esse acabamentozinho aqui Caso vocês queiram Se não Já pode deixar assim E colocar o lacinho aqui Que vai pendurar Eu vou deixar aqui Um tantinho assim Que é o que eu vou Pendurar depois E vou contornar a bola Toda a bolinha Todos esses gominhos aqui Com essa cordinha Vou puxar um pouquinho Pra que ela já Encaixe por aqui E vou Girando aqui Antes Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Uma gotinha de cola Aqui ó Bem pouquinho Só pra certificar De que Não vai desmanchar Nada aqui Que não vai sair Tá? Então agora Eu vou girando assim Ó E vou fazendo Todo o contorno Tá? Não precisa colocar Mais cola não Música 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 Pronto, fica assim ó, isso aqui pra pendurar, o nozinho fica assim e embaixo assim ó, fica bem firme, tá vendo? Ah, antes de colocar aqui, eu coloquei uma gotinha só de cola, ó, mas esconde totalmente, não deixa ver a cola, já pode usar ela assim como tá, ou se quiser pode colocar um lacinho Olha só que linda que ficou, ficou um charme, né? Acho que fica uma gracinha Então gente, vocês gostaram? Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dá um like pra mim, pode compartilhar em suas redes sociais E agora eu vou colocar ela lá naquele galhinho, onde eu coloquei aquela outra Vamos lá? E agora eu vou colocar aqui